Ao menos 12 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma explosão seguida de incêndio na noite desta segunda-feira em um posto de gasolina no Daguestão, região russa do Cáucaso. O Ministério de Situações de Emergência relatou que mais de 60 pessoas ficaram feridas em um incêndio em Mahakala. Às margens do Mar Cáspio, Mahakala é a capital do Daguestão. Ao menos 260 bombeiros lutavam contra as chamas. Segundo uma testemunha citada no Telegram pelo jornal russo Izvestia, o incêndio começou em uma área onde havia veículos estacionados e se espalhou para o posto de gasolina.